Eu sabia que o 6,3 estava barato, né? Quase isso que eu coloquei, mas dei uma vacilada. 10 centavos por litro, 10 litros é 1 real, hein? Ixi, aí 20 litros dá 2 real. 2 real também não é dinheiro, né? Até pode desligar aqui. Nesse daqui, ó, 6,25. Olha aí, ó. Já está mais caro ainda. Vamos ver. Esse aqui, como eu disse, é baratinho, mas tinha água na gasolina inteira, que desligue. Acabou o São João. Ah, não comprei a marmita, hein? Aí, ó. Agora estamos passando o portal de São João. Clube de tiro agora, depois que o Bolsonaro liberou um pouco, já. Liberou, mas se estiver liberado mesmo, né? Tem que ter mais. Mais um clube de tiro aqui, ó. É. Eu acho que eu não provei, não sei. Primeiro, no dia eu vi um negócio assim, não sei. Vai lá até recanto ali. Ele, quando aperta o carro dele, né? Nada, ele é tudo fechado, né? O stand. Olha a carretinha. Essa carretinha, se você ver carregado, é, vai carregar móvel, né? Cuidado. Mas, é complicado uma carreta bem cheia pra você frear, mas é seguro, assim. Aí não dá. O cara tem um carro. O carro que é feito pra ser carro, não é feito pra ser caminhoneta. Aí você compra uma carreta, coloca nele. Aí você coloca o peso em cima dele. Mil quilos. O carro tem uma 400, 600 quilos. Aí já tem 600 dentro do carro, mas mil lá atrás, você freia, o freio não vai obedecer. O carro vai te empurrar, assim. Não, 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 não. Eu não gosto de carretinha pra carro, não. Vou pegar no carro, coloco no pé, arrumo um caminhão pra levar. Aqui tem um restaurante, Império. Como é que é o negócio aí? Império? Acho que é só Império, né? A gente vai pegar uma marmita aí, e vai levar pra comer pra frente. Tá meio cedo aí pra comer. Levantamos o tar, estamos sem fome. O trecho é longo, né? A gente ainda tem mais 100 quilômetros pra andar. E... Ah, só vem pra mim. Dá um pouquinho de fome pra gente daqui lá. Ai, e... Será que tem marmita? Tá escrito servir marmita ali? Não. Oi, não. Não, é um restaurante com muita caseira. Com muita caseira. É... Passa, papai, passa. Hum? Faz o quê? Passa. Passa? Ou para. Passa. Passa? Você não quer não, né? Não, eu falei de cara. É o quatro. Ó, o Quati. É o Quati. O Quati. Eu vi. Eu vi. É o Quati, passou correndo. Não, não vi nada. Não vi nada. Não vi nada. Aqui nós estamos pertinho da usina. É cana, hein? Esse lugar aqui é cana. É cana, é cana. Um dos alqueiros de cana. 200 mil alqueiros de cana, mais ou menos. Só nessa região nossa aqui. É cana avião para todo lado. Você olha, ele tem cana. É cana. O tempo está quente. Está com essas pelotas de nuvem, ó. Parecendo o acudão. Só que... Talvez deixe uma chuva de manga, né? Chegou aqui, chuva ali. Chegando aqui em bom sucesso. Aí, despontou... A cidade de bom sucesso. Agora é... Bem pequenininho também. Dá um quê? Dá um... Ah, não dá um quilômetro de comprido, né? Não dá um quilômetro. Se dá um quilômetro. Quebra-mola aqui, ele é invertido. Ele é tipo um barranco. Aí, ó. Você passa aqui, a sua altura para baixo é mais baixo que a de cima. Porque são... Bom sucesso. Mas não, de sucesso não tem nada. Se tiver sucesso, tinha... Abri o vidro para o calor. Se tiver sucesso, tinha... Tinha sucesso, mas não tem. Aí, ó. Passando na vaga central. Está fechando, mas não é medido ainda. O cara não tem como ver, vai fechar. É devagar, né? Não chegou ninguém. Vai fechar logo mais cedo, então. Já que eu não ganhei, eu estou fechando. Aí, ó. Valdar. Valdar está aqui. O centro aqui da city. Vai ter aquela figueirona ali. Olha o caminhão mexendo o saco. Já vai retornar na minha frente. Vai ter uma sorte, hein? O caminhão desse já está na minha frente. É sorte demais, viu? O caminhão. O caminhão. Vassar. Esse crede está para todo lado. Cidade pequena, hein? O crede invadiu a cidade pequena. O crede começou esses dias, tá? Esses dias não, uns 30 anos mais. Só que... Está indo, né? Nós estamos aqui com sucesso. Ó, a figueirona de bom sucesso. Passando aqui na figueirona. Figueira é grande, hein? Que bom sucesso. Aproveite de andar, hein, Pouco. Nós vamos lá na Vilma primeiro. Passar lá na Vilma. Depois, aí, nem fala. Na hora que nós chegar, aí, nem se fala, Rosa. Não. Nós vamos lá na Vilma. Depois, volta aí na sua casa. É, daí. Aham. Aí, qualquer coisa... Não, pode ter vontade, Iacos. Aham. Aí, volta pra posar lá com ela. Aham? Aí, volta pra posar lá na casa dela. É, quando você falou que o pai vai... Ela vai voltar pra posar na sua casa. Você é grandinho ou não, Chaca? Na Chaca, eu não sei o que ela quiser. Aí, posa o que você quiser na Chaca ou na... Aí, na tua casa. Oi? A moça velha vai fumando. Vai fumando bonitinho. Tá vendo? Não passa a montar, não tem nada. Não passa a montar, não tem nada. Não passa a montar, não tem nada. Não passa a montar, não tem nada.